Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 essa amante tá numa falação que mandou os trapos dela lá pro Rio Grande do Sul, mandou os trapos dela, as roupas de cussurro dela lá pro Rio Grande do Sul, tá numa falação, Zezé também veio falar que ela mandou roupa pra lá, mas que povo que gosta de aparecer, que povo que gosta de ficar falando que deu o que fez, que deu o que foi vez, tem dó, toma vergonha, mas que povinho que gosta de aparecer, vocês poderiam mudar de país, mudar pro outro lado do mundo, ô povinho que gosta de aparecer, Deus me livre, ela só fala isso, ela só fala isso pra mandar dinheiro pra amiga dela, pra ajudar lá, que ela mandou as peças tudo lá pro Rio Grande do Sul, o Zezé também veio falando que ela mandou as peças pro Rio Grande do Sul, ah, não, tem dó, vocês têm dinheiro, fica, não precisa trabalhar pra ganhar dinheiro, né, aí fica aí, enchendo o saco, falando coisas aí, enchendo o saco, tem dó, para com isso, para de ficar lamentando o trem que já deu, ou que vai dar, sei lá, isso pra mim é novidade, não, roupa cheia de cu azedo, ah, vai amolar pra lá, vai lamentar pra lá, ah, mandei as roupas tudo pro Rio Grande do Sul, já falou dez vezes, ou mais, essas roupas sujas, manda isso pra lá mesmo, ainda faz bazar com isso, será que tem quem compra isso? Cheio de suor, surge a catinga de azedo? Nossa senhora, quem pensa bem, não compra essas roupas usadas não, gente, roupa é muito pessoal, ó, calcinha, roupa, escova de dente, escova de cabeça, gente, isso é pessoal, cada um tem sua aura, cada um tem seu brilho, a gente não pode ficar misturando as coisas, roupa é barato demais, gente, barato demais, nossa senhora, lá na 44, com 100 reais, você compra dois conjuntinhos de roupa, bom, aí ficar usando roupa com o surco, o azedo, é suor, não, é nojento, isso não tá certo, não, não, eu acho, né, gente, eu não gosto, não, né, tratando de amante agora, né, cuidado quem usa essas roupas, não engravida não, que é maldição que ela tem, tá usando roupa de gente desse jeito, aí fica agora lá o véio da lancha, ela mandou as peças dela tudinho pro Rio Grande do Sul, ah, tem dor, para de lamentar o que já fez, que tá fazendo, que coisa mais feia, aí eu fiquei sabendo também, né, que ela fez promessa pra engravidar, viu, fez promessa, mandaram ela fazer promessa pra engravidar, é, fez promessa, vai cumprir a promessa, vai fazer caridade pras crianças pra poder engravidar, disse que vai fazer caridade pras crianças carentes, é, pra poder engravidar, mas não vai mesmo, esse útero seco não vai sair um fiato de cabelo, esse útero seco não vai sair uma criança daí, mas não vai mesmo, tá amarrado e repreendido, não vai sair nem uma criança daí, tem dinheiro, mas é amaldiçoado, o que adianta isso, né, e o véio da lancha fica doidinho, né, doidinho da cabeça, é, ela manda ele fazer as coisas, e aí ele pega e faz, ela manda as roupas dela tudo pros Estados Unidos, pro Rio Grande do Sul, né, e a véia, ai, não, era a mais linda do mundo, tudo, gente, é tudo mentira, é tudo mentira, ali na frente da câmera faz tudo isso pra implicar a Zilu, implicar a gente, mas desligou a câmera do celular, ó, é um bico pra cá, outro bico pra lá, tá, é desse jeito, tá achando que as dois vivem bem? vive não, gente, vive não, ali vive marretando um ou outro, tá, não separa porque a gente fica falando, e se a gente, ninguém falasse, eles já tinham separado já, eles tá segurando que a gente vive falando, ah, fica com roupa de roupa azeda, perdendo a azeda, fica, tem dó.